A Amélia começou a fazer um puzzle às 12h56 e terminou-o às 13h33. Quanto tempo demorou a Amélia a fazer o puzzle? Então, sabemos que ela começou às 12h56, ou seja, às 12h56 e terminou às 13h33, ou seja, às 13h33. E vamos assumir que estamos a falar do mesmo dia. Então, ela começou às 12h56 e queremos saber quanto tempo demora para irmos das 12h56 até às 13h33. Bem, então talvez seja mais simples pensarmos primeiro quanto tempo demora para irmos das 12h56 até às 13h, até à 1h da tarde. Quanto tempo é que demora para irmos das 12h56 até às 13h, até à 1h da tarde? Bem, daqui até aqui passam 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. E quanto tempo irá demorar ir das 13h até às 13h33? Bem, para irmos daqui até aqui, vamos avançar 33 minutos. Este intervalo dura 33 minutos. 33 minutos. Então, nesse caso, a Amélia esteve a trabalhar no puzzle, esteve a fazer o puzzle durante 4 minutos mais outros 33 minutos. Então, é isso mesmo que vamos calcular. 4 minutos mais 33 minutos. Ela esteve a construir o puzzle 4 minutos até à 1h da tarde, até às 13h. e depois esteve ainda mais 33 minutos a construir o puzzle, terminando às 13h33. E, portanto, no total, ela demorou 37 minutos, 37 minutos, 37 minutos, a resolver, a construir todo o puzzle. E, portanto, no total, ela demorou 37 minutos, 37 minutos, 37 minutos, 37 minutos, 37 minutos, 38 minutos, 37 minutos, 37 minutos, 37 minutos, 38 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 minutos, 39 minutos, 38 minutos, 39 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 minutos